Me desculpar de tentar falar com ele. Ali. É só olhar para o mapa. Estou chegando perto, amigão. Ajuda, vem aí. Espera um pouco. A gente vai tirar essa coisa de você. Aí eu, seu pai e o Dr. Connors vamos te ajudar. Qual é a Homem-Aranha? O Homem-Aranha está muito fraquinho. Ei, ei, ei. É por aqui. O que é tudo isso aqui? Mary, você está aí? Simbionte já fez a defesa. O que é isso? Parece um kazoo. Uma coisa melhor. Harry! Não, é o Harry não. Caraca, outra. Não vem, não vem. São feminino. Caraca. Agora são três. Além do principal. O Harry transformou essas pessoas em simbiontes? Que horror! Como eu vou parar elas sem machucá-las? Machuca só um pouquinho. Caraca. Que horror! Que horror! Caraca. Não se mexa! Você vai ficar bem. Não espero. Essas coisas são minhas. Não precisa da ajuda do Miles. Você ligou pro Miles. Qual é a boa? Miles, o Harry está em apuros. Ele colocou o traje de novo e mudou de personalidade. E está transformando pessoas em simbiosos Eu estou segurando a onda Mas é da murro em ponta de faca A gente tem que achar um jeito de tirar isso das pessoas Liga Eu tenho que achar o Harry antes que isso piore Pronto, foi rebocado Pelo menos as vezes são mais fáceis do que o Venom Já estava na hora De alguém fechar o Craven Acha que foi o Harry? Talvez Deve ter sido, a gente tem que parar ele Tá bom, eu tive uma ideia Quando você estava fora de controle Tinham uns sons que te entraqueciam O sino Mas não dá pra sair com o sino por aí Não, mas eu tenho um app de mixagem no celular Dá pra imitar os elementos sônicos do sino E usar contra o Harry e o exército dele Genial Mandou bem aprendendo tecnologia musical Fica à vontade pra dizer isso pro conselho de seleção da faculdade E aí, Genk? Só você aí Sua mãe e eu A gente tava atrás de você E eu tava te procurando Eu mandei mensagem E eu não recebi porque a gente tava no metrô Procurando você Que bom que você tá bem Vou levar sua mãe pra casa A gente se vê lá? Eu tenho que cuidar de uma coisa Mais boa assim que der Esse traje é aquele de animação, né? Do filme Homem-Aranha Multiverso É melhor eu ir logo, Cristaleiros, gravar os sons Ok Eu tenho que recriar o som do sino do Kraven Que sons eu posso usar aqui? Que câmara de eco Pode ser útil Perfeito Mesmo formato do sino do Kraven Mesmo tendo um décimo do tamanho Acho que eu posso entrar num lugar de barco Acho que eu posso entrar num lugar de barco Eu não tô entendendo isso É pra lá, não é? É pra lá, não é? É pra lá, não é? Aquele contêiner é promissor Aquele contêiner é promissor Se eu derrubar vai ressoar bem Se eu derrubar vai ressoar bem Se eu derrubar vai ressoar bem Aqui também Aqui também Como é que chegaram tão rápido? Foi mal pelo som Solte, fica no chão até eu acabar aqui Eu acho que o speed estava certo Essas coisas são moças Não posso esquecer que tem gente lá Melhor eu terminar essa mixagem antes que apareçam mais Agora é tocar você Opa Tem coisa pra cá Acho que é por aqui Não tem energia Uai, velho Qual é? Eu apertei A hora da verdade Isso Mega eco gravado Quase lá Só preciso de um reporso de batalha Um impulso Uma coisa tipo Um helicóptero Um helicóptero Tenho que subir lá Tenho que chegar até o rotor Tenho que chegar até o rotor Caraca Caraca Eu tenho um clube, logo mais pra aí! E o cara desviou, ó! Ah! Vai, Peach! Cadê você? Eu tô aqui. O que eu perdi? Engraçadinho. Deixa eu transferir os sons. Espero que isso ajude. Vai logo, vai logo! Vai! Sua ajada de concussão foi aprimorada e se tornou explosão sônica. Use nos simbiotes para deixá-los vulneráveis por um curto período. Andou bem, Miles. Agora vamos salvar essa gente! Boa! Tchau! 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 Eu assumo! O que é isso? O que é isso?